Eu não vou ler de lado Oi, dá-me a dizer, dá-me, tu vai saber mais, mas só eu vou gostar, né, cara, né Eu não vou ler de lado O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí. meu laddito minha filha minha filha é também nossa filha é nosso minha filha é também minha filha é tão grande minha filha é muito grande em uma roda se derrubar e todo mundo morre se derrubar a casa de um quarto um quarto da casa a casa a casa do Ande guys, toma na tentativa de bole wed giro Dia 2 chega e a festa muito esposa recognizable se inscreva quiser para o Processo de clique e por que sua esposa dica e que todos os tais Então vocês estão 21 dias Na bom dia saints Na rauda vai em foram數 diferentes трaliazon Washratos E aí